E aí galera, alguém que seja bem-vindo ao canal Acapulhinha Frutas em Vasos Se você ainda não esquece o nosso canal, se inscreva, é de graça E ajuda o nosso canal a continuar crescendo Eu estou aqui no sistema de Acapulhinha nº 2 Olha como está feia a nossa uva Está entrando no estágio de dormência Seca tudo, cai tudo as folhas Fica feinha, né? Olha lá Tem um pé de tomate aqui Bonita E a lagarta está comendo a nossa couve Mais uma couve bonita ali A couve aqui não está muito bacana não A cebolinha também está bonita Está no meio do mato ali, mas está bonito Tendo uma enchida aqui no sistema Abaixou a água Nem parece que a gente está no pleno outono Há uma semana do inverno Calorzão O solzão que está 25, 26, 27 graus é o que tem feito Previsão para 29 graus no sábado Então Então Está desse jeito E aqui As nossas verduras que eu já estou para mostrar para vocês faz muito tempo E a correria não deixou Olha como está bonita essa alfaça Embora Eu não tirei do copo Eles estão comendo Está vendo Olha as raízes Tem uma galera aqui E aí o pessoal está comendo Chega no inverno Eles preferem comer Alimento vegetal do que comer A ração A rúcula está aqui pelo meio Essa aqui não desenvolveu Está vendo Porque é bom O solzão em cima Faz a fotossíntese E aí A verdura está mais bonita Olha como está bonito Então pessoal Como eu sempre digo Dá para produzir alimento Em cima do telhado Aqui De cima da minha casa Está vendo Tem minhas verduras aqui Minhas hortaliças Uma rúcula Tudo orgânico Cebolinha ali em cima também Está vendo Esse aqui é o sistema de aquaponia O sistema que É a criação de peixes em caixa d'água Consorciado com Ao cultivo das hortaliças Então Os peixes Eles vão fazendo A sujeira aqui na água E as fezes e urina do peixe Vai produzindo Uma substância tóxica Que é a amônia Que é prejudicial para os peixes Essa água Sai do tanque principal Vem para esse decantador A sujeira mais pesada Ela desce para cá Fica no fundo Daqui Ela passa para cá Opa Está quase Essa aqui Transborda Passa para cá Esse aqui é o Samp E daqui A água é bombeada Vai lá para cima Ali em cima É um Um filtro Ele é filtrado também a água Pelas raízes das plantas Parte dessa água Também é bombeada Lá para o começo do perfil E aí todas as raízes Desse monte De hortaliça Também ajudam a fazer A filtragem da água E aí o resultado É esse aqui Olha 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 A qualidade da água Que está Bem clara mesmo Para trazer lá o fundo Está vendo Olha lá Para ver os peixes Passando lá Aqui está dando reflexo Na água Então Mas eu acho que dá para Para ter uma noção Deixa eu ver Se eu faço uma sombrinha aqui Olha lá Está vendo As bolinhas de argila Que caiu Está lá no fundo da caixa Está vendo Então É o melhor filtro que tem Aqui também os avapés Ajudam a filtrar A ver a filtragem dessa água E aqui também Todos os tanques Tanto no Samp Quanto nesse aqui Que é o decantador A gente deixa lambari Porque o lambari Se alimenta das larvas De mosquito Então se algum mosquito Se atrever A colocar ovo Aqui E nossos peixes Passa para o bucho Vamos ver se tem Um pouco de ração Aqui ainda Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver aqui ó estão comendo de lá então pegou o apé novo aqui fica um pouco mais limpa fazendo aqui tô perdendo o foco da filmagem o resto a gente joga pra lá mais um guapézinho aqui tá meio feio pra cá também fica mais povoadinho e aqui fica menos bagunçado também tá bastante vamos tirar um pouco daqui reproduz pra caramba é bom que ele ajuda na filtragem vendo mas tá sofrendo com o frio então calor é bom é isso que o peixe volta a se alimentar tá vendo a gente está com o lambari tá com filhote de tilápia e tem uma xilata grande aqui também tô ouvindo os caras comendo um pouquinho mais um pouquinho aqui no cantinho então pessoal é que eu falo é uma beleza você pode ter seu peixe fresquinho verdura fresquinha 100% orgânico sem agrotóxico é top demais a gente deixa aqui a ração se eles não come E depois tem que vir com a peneirinha aqui E tirar a ração Essa é uma dica importante Porque se não essa ração ela afunda E aí ela fica sujando o sistema Por enquanto eles estão comendo É que a água está muito limpa E eu estou aqui perto aqui Eles estão meio arisco Agora ali ó Era para eu ter tirado as alfaces de dentro do copo Para ela poder abrir Daquela alface bem grandona Mas aí tive aquele problema de dengue Fiquei quase Vinte e poucos dias aí Vinte e um dias eu fiquei Três semanas Meio doentão Não consegui fazer nada E agora que Vai chegar no mês que eu Tive a dengue Peguei uma gripe Hoje, ontem né, começou ontem Então É complicado pessoal Trampo não para E a gente tem que Arrumar tempo Para cuidar de tudo isso aí Vamos jogar uma aguinha aqui também Na nossa horta A gente usa aqui As caixas de isopor Tá vendo A caixa de isopor Ela mantém bastante A umidade Com isso Uma rega aqui A cada três dias É o suficiente Bastante muda de morango Quero ver Quando eu puder Quando eu puder aqui Tirar algumas mudas Levar lá para o rancho Para plantar lá Deixa eu passar Friozão né A gente vai começar Pegar firme lá A cebolinha A cebolinha é uma beleza Porque você vai tirando Ela vai rebrotando Olha que bonita Que tá Aqui a gente toma Muito misoshiro Então usa Bastante A cebolinha E A gente plantei Já faz mais de Acho que um ano e pouco Que eu plantei Essa cebolinha aí E a gente Comendo Sem precisar replantar Só Ela rebrotando Quem não gosta Muito de tomar Muita água Nas folhas É o tomate Então Eu vou até Molhar ele aqui Por baixo Tá vendo Se não Ele pega o fungo O ídio E o mídio Ah É o terror Do tomate Bom Por isso que Você vai comprar Um tomate aí Na Na feira Vai comprar um tomate Algum Quitanda E tudo mais Aí já viu né Como é que vem o bicho Tudo cheio de Agrotóxico Se não O produtor Não consegue plantar Comercialmente Tomate Pegar Doença Muito fácil Olha lá Tem a abelha Voltando Elas que estão gostando De não ter inverno Muda tudo Muda as plantas Muda Os insetos Muda os animais Muda todo mundo Essa alteração climática Que está tendo Sem inverno As abelhas Nem Nem fecharam Aqui os pitos Nada Tudo aberto Saindo para O campo Para buscar O néctar Nas flores Olha lá Tem florada Aqui ó Então Não precisa nem ir longe Aqui no quintal mesmo Ela já Acho o alimento Delas Beleza galera Então isso que eu queria mostrar Para vocês A nossa Horta Aqui em cima do telhado Como que está Bastante Rúpula E Alface Para consumo Já está pronto Já Não mais Não esquece Aquele like Compartilha com essa galera E até o próximo vídeo Se o Papai do Céu Você permitir Fique com Deus Tchau Tchau Tchau